MÚSICA Amém. 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 O Senhor tem que ter frustrado hoje meu trabalho e o Senhor sem te lembrar. O Senhor tem que ter feliz. Eu não sei se que o Senhor tem que não ser mais forte, que não é muito forte. Eu não sei se que o Senhor tem que ter feliz. A verdadeira terceira, liga, o Senhor vem e a morte, o Senhor tem que ser feliz, o Senhor tem que ter feliz. Eu tenho certeza que a gente tem que fazer isso. Que isso é muito importante. Eu tenho certeza que o povo tem que fazer isso. Por que isso no Brasil realmente voltamos. Já eles começaram a falar. É um projeto muito obrigado, pessoal. Ele sabe que as outras pessoas que já estão fazendo. Mas como eu, quando a gente foi uma questão entre as outras pessoas, eu falei, viu? Quando eu ia pujá-lo, um pra cá, ele estava no Brasil. Então, pela verdade, O que é o que é o que é? Os senhores conhecem e de outros sentem-se, depois o outro, os senhores, estão trabalhando com os jovens. Eles estão trabalhando em mim. E assim, eles estão trabalhando por client pede. Eles estão trabalhando em mim. Então, depois parece que eles estão trabalhando com os jovens, isso é umamezinho que estão trabalhando com o jovens para com os jovens para trabalhar na escola. há alguém sobre isso. Sabe que eles falam grandes e eles falam grande deエ�� Premia. 잠elizantes de serem pro xoci. Enqueles que se exicia e oceanicamente há osyos bem de isso. Foi 큰 pensamento que seja em uma mamíria, ele vive baganeia, mas os recostos sociais Voz ter, não quarto da vida, mas o amor pode ter, o claimante da vida. quando falam monar não foram embora com só que aqueles inimigos à casa e estemos todos os concorrentes nos concebiam de respuesta quando estão desigjados a outra pessoa todos eles. Isto para tirar um íntimo Eles falam em que bom o reino de Deus. É assim, aos outros problemas, os ingeram, que você virou uma northeira, e os irmãos que a gente tem que ver com essa direção, o que a gente tem que ver com essa direção. Quando a gente tem que ver com essa direção, ela deve ter essa direção. Quando eles dizem que ela se alemiqua, não vai ser uma direção, não vai ser uma direção. Eles estão dizendo que isso não tente. Eu sei que a gente tem que ver com essa direção. Amgurichiri Kukahondi, arumangaraguangia zahabu Umunua amgurero, tatuza muhichuba hiru Imana ifite chuba hiru Igiha wakozi vayu Baka chijira, aliku nichiva Aliku chaira chigumana Yufashimi nimana ukurejiru Ugaragarakari uowi Wabikozi, ubuvuze koba Guhembira, ibjo wakozi Kanina hagari uowi Uyunganya rena ilangumgire ngo Danieri jato nyarama kongoma enye Zose Yawa nebukata nazari Yawa birusha zari Aba wosa wame wose waje wabaho Badari yona wakuro Aba wame wose waje wabaho Danieri jage wabaho Morizo ngomakwarengi Wenduzasumama amazina yavoneza Ayoko yaziba gaho Ichonzi nzi kwaringo Aba wame bane Bayo boye Imoliba buroni Danieri alumu kurokore Aliku iwangarikome Tumukawimana Iwangarikome Danieri alumu nye masenge Muzikawimana 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 Danyeri Muzikawimana Danyeri Muzikawimana Danyeri Muzikawimana As pessoas não se transformam, que as pessoas do mundo não são mais capazes. A gente tem uma gonna ver se... Acabarão, quem sabe a gente quando a gente say isso é uma coisa... Você quer dizer a gente, amor, a gente fala. Porque isso é uma coisa, a gente já viu. E a gente tem que ver a gente, olha o que ela faz a gente. Não parece a gente nessa. Não sei porque a gente tem que ver a gente. O que é que é isso? A gente tem que ver a gente naquele regime. os irmãos. Os irmãos estão em coro, eles quiserem ser um homem que te derrubar. E eles ficam surgindo. As pessoas de 1986, pedem-se uma aposta. Os irmãos também começaram a ter a troca de 184ulds, os irmãos daqui do fogo, os irmãos dissemães. O irmão, é confiável. A gente agradeceria para que o Cristo abençoe possa agradecer a Deus e agradecer a Deus. O que Deus abençoe a Deus? Porque Deus abençoe a Deus. Não acredito. Ou seja, Deus abençoe a Deus e agradecer de você. Nós estamos a casa, Deus abençoe a Deus. Nós siga a Deus e amamos. Nós recorremos todos os seus termos de vida. Nós não nos conseguimos no brilhante. as pessoas no ficariam atingindo, mas eles precisavam para vir, eles estavam atingindo e sozinhos, mas eles não estavam atingindo. Eles não estavam atingindo, eles não estavam afiliados. Eles não estavam atingindo, não estavam atingindo, mas eles estavam atingindo, mas os alunos eram atingindo para mim. Mas eles eram um grande. Embedio foi criado Nú, mas uma festa de arrago, Quando eles corrompem-se e tentam fazer o que eles não conseguiram. Eu quero entregar o que eu vou lhe fazer com vocês. Quem não quer ver se eu não conseguirar. Eu quero ver se eu não sou um prazer em nós. Eu não vou permitir que eu sou o que vocês estão indo. Eu me parejo que você me conheço e não consegui o que eu tenho. Eu perliente o que vocês não podem arreglar. E eu não vou fazer a minha vontade. Essa é a minha vontade. Eu acho que isso eu não estou a minha vontade. Amém. 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 Amém.